A poucos metros da divisa entre Tubarão e Laguna, o asfalto dá lugar à terra. O acesso alternativo usado por muitos motoristas recebe críticas constantemente. Com o aumento no fluxo de veículos no verão, quem transita pela rodovia enfrenta dificuldades. Esse vendedor reclama das condições precárias da via. A estrada está horrível, está muito ruim, eu tenho ido trabalhar por aqui, mas acontece que tem muitos dias que eu tenho que ir e voltar, porque é muito buraco, muito buraco demais. As mudanças climáticas, comuns nessa época do ano, também dificultam o acesso às praias da cidade de Juliana. A máquina só tira aquela partezinha assim, daqui a pouco passa os carros e já começa tudo de novo, buraqueira de novo. Eu tive mais de 20 dias que não fui a Tubarão, só por causa da estrada. Era buraco, coisa de louco. Quando seca ainda você pode barar. Mas quando bate uma chuvarada, você não bota a cara porque não passa. O secretário de obras de Laguna explica que uma equipe trabalha para tentar reverter a situação, em alguns trechos, já é possível observar o serviço feito pelo governo municipal. Mas nós devemos continuar o trabalho periódico e para que aquela estrada esteja em condições para o uso da população. Mesmo assim, os motoristas ainda precisarão ter paciência. A prefeitura conta com um projeto de pavimentação somente para o trecho que sai da balsa e segue até o farol de Santa Marta. Mais é mais Frage que... E aí E aí Obrigado.